Foram praticamente três meses de estudos e viagens. Isso sem contar o tempo de planejamento e confecção do barco. O projeto Navegar, uma iniciativa do Colégio Ceci Leite Costa de Passo Fundo e do Grupo Ecológico Centinela dos Pampas, cumpriu seu objetivo. Navegou de Passo Fundo até Montevidéu, no Uruguai. Eles fizeram um levantamento das águas do rio Passo Fundo até o Oceano Atlântico, catalogaram plantas e viram de pertinho a realidade do leito do rio. Bom, para falar um pouco sobre essa experiência, estão aqui conosco o professor Antônio Carlos Rodrigues, que é professor no Colégio Ceci Leite Costa, também a Karen Cristina de Souza, Cristina de Souza, que é aluna agora do terceiro ano do Colégio Ceci Leite Costa e também o ambientalista Jaimir Maximino Zamarki. Muito obrigada pela presença de vocês. Vocês chegaram ontem às 10 da noite, sei que vocês estão cansados ainda da viagem. Agradeço por aceitarem o nosso convite. Primeira entrevista que vocês dão depois da viagem, não é isso, professor? É isso mesmo. Bom, eu queria começar, professor, lhe pedindo para relatar um pouquinho do início dessa experiência, né? Como é que surgiu a ideia de fazer esses barcos e de navegar pelo rio Passo Fundo? A ideia primeira é ver o quanto nós temos de coisas bonitas e que, infelizmente, com o rio Passo Fundo, está sendo deixado de lado e que a nossa irresponsabilidade, a nossa falta de conhecimento tem feito tão mal o nosso rio. Então, a ideia era de retomar o rio como uma coisa viva, uma coisa que nós precisamos cuidar, que nós precisamos amar, que a gente precisa cuidar e curtir o rio, na verdade. Bom, professor, vocês construíram um barco todo com garrafas PET e essa viagem era acompanhada de um outro barco que tinha, em algumas fases da sua construção, também uma visão ecológica. Exato. Eu acho que o projeto já saiu muito bem porque a gente construiu, nós mesmos, professores e alunos, essa embarcação de PET. A ideia era utilizar materiais sustentáveis, materiais que estavam indo para o lixo e foi o que nós fizemos. Um segundo barco, um segundo barco a gente fez com mais, digamos assim, com mais segurança que ele é coberto de fibra de vidro, mas que tem isopor que foi coletado também de vários locais, do lixo, tirado do lixo e que foi colocado dentro desse barco. Então, eram duas embarcações, uma mais com apelo ecológico, taquaras, PET, elonado e madeira de construção e outro da mesma forma, só que coberto com fibra. Um carro também acompanhava por terra esse trajeto? Na verdade, eram três carros, duas vans, uma com equipamento e um barco, a outra com pessoal e barco e o carro com pessoal. Foram de estrada mais de 2.700 quilômetros, de rio mais de 1.200 quilômetros, em torno de 1.300 quilômetros de rio, que não foram percorridos todos palmo a palmo. O objetivo não era a questão do centímetro a centímetro do rio, mas a ideia de dar visibilidade à importância de cuidar a água e de fazer uma aventura que pudesse chamar atenção para esses cuidados que nós temos que ter. Eu queria saber da Karen, que é aluna do Ceci. Como é que foi essa experiência, Karen? Viajar com outros cinco colegas ao todo, eram seis estudantes, né? Como é que foi? Nossa, foi uma experiência única. Acho que todos viram coisas que a gente não esperava ver e coisas que a gente esperava já. foi muito cansativo levantar acampamento. Também adoramos conhecer as diferentes culturas, né? A gente também pôde perceber a diferença que receberam a gente aqui no Brasil e no Uruguai, né? É um pouco diferente lá eles, né? Mas foi muito cansativo, só que a gente feria tudo de novo. Quantos dias de viagem ao todo? Foram ao todo, acho que 12, 13. 12, 13 dias de viagem. O Jair Miro me contava da diferença do comportamento da população à medida que vocês viajavam. Muda também a cultura? Muda a cultura e a consciência de cada local ou país. A nossa preocupação é que nós estamos virando um pouco de costas por ir ao passo fundo. É uma coisa muito linda que é a água para beber. E mais à frente é a cultura do pescador. Quem mais conduz lixo é essas pessoas. Eles não sabem retirar o lixo e levar para casa ou reciclar. E mais nas fronteiras, nos países tipo Argentina ou Uruguai, o lixo deles já é uma cultura diferente. Mais se ouvia lã de ovelha. Eles dizem quando abatem esses animais e atiram tudo para dentro do rio. Mas uma preocupação que mais fiscaliza e mais cuida, a gente percebeu que é a Argentina. É onde mais tem peixe, que lá estão muito preocupados que não existe mais o pintado. Mas ao lado brasileiro, eles não estão se preocupando em cuidar. Que nem nós, em grande massa geral, assim, gerais da comunidade, nós não estamos todos preocupados em cuidar do rio. E assim, eles também estão tendo essas falhas. Nós temos que se organizar, se unir às comunidades e ter o cuidado. Muito cansada, Karen, ou repetiria essa experiência de novo? Ah, a gente estava comentando ontem quando a gente chegou, que a gente só queria dar um oi, queria voltar e voltar. De tão bem que estava. Porque a gente estava, nossa, muito cansado, claro. Mas iríamos de novo, acho que sem descanso, porque foi muito legal. Assim, aprendemos também bastante conviver um com o outro, né? As pessoas são bem diferentes, mas... Você que pensa em ser médica veterinária, viu muitas espécies, certamente. A gente até parou em alguns momentos na estrada, né? Para ver alguns animais, infelizmente, atropelados. E outros a gente não pôde ver, assim, de... Vivos. É, rapidinho, assim. Professor, alguma curiosidade, algo de diferente que lhe chamou a atenção rapidamente aí que você possa contar para a gente? Olha, a solidariedade dos povos ribeirinhos, das pessoas por onde a gente passava, porque em todo esse trajeto a gente também teve muita dificuldade, né? Essa solidariedade, infelizmente, também dentro do Passo Fundo, porque esse projeto só foi possível com o auxílio e com a ajuda de muita gente, não só de quem estava envolvido diretamente com o projeto. Bom, Jaimiro, para a gente encerrar, que lição fica aí dessa viagem? Que mensagem é essa que vocês voltaram e se questionando, se provocando? Fica que quando a gente chegasse em Passo Fundo, que se formasse uma equipe e se formou. Que é muito, foi muito trabalhoso, a gente aprendeu muito com isso. Se descobriu também, no geral, assim, as grandes usinas não é viável nesses rios, quem sabe as pequenas. A gente descobriu aquele sapo vermelho que está em extinção, a gente chegou a ver ele, fazer vídeos sobre isso, e que ele só sobrevive em média 150 metros dos seus locais. Muita experiência positiva. E o Uruguai, o assoreamento, as matas, nos preocupou, porque o rio está se alargando e o pessoal está tendo essa preocupação. Você fala muito que em 70 anos nós não vamos mais ter água no rio Uruguai, se continuar nessas proporções. Bom, aqui teria muita história para contar, né? Obrigada, professor, obrigada, Karen, ao Jaimir. Nem deu tempo de descansar e ver a família direito, né? Então, bom descanso para vocês. Obrigada.